O próximo clássico desse, todo mundo cansado. Então vamos lá. Lembrando que é o último jogo dessa live, né? Então, independente do resultado, se acontecer, aconteceu. Dependemos única e exclusivamente do Fremen. E autoriza o árbitro. Colou a bola para o primeiro clássico dessa Master League. Chegou a bola com o Simon. Lá vem o ensino. Pro Ise. Chegou Ise. Luigi corta. E vai o Sonic para cima. Venci o Sonic. Colou para o Metenkan livre. Vem o Metenkan. Quem sabe? Está sozinho, não está mais. Tem o Luigi para dar cobertura. Ah, Luigi. É. Flauta. No Xingo. Vem, sai. E aí, outra falta. Superstar está batendo mesmo. Cobrança de falta. Fungoro. A bem cruzamento de bola para a área. Tira a Silva. Tira a Silva. Afasta. Mito que afasta. Chegou a bola do Butiarate. para Saino. Saino manda para a frente. Eles sabem que todo mundo está cansado. Metenkan consegue. Consegue. Consegue a bola. Mas que perdeu. Que me perdeu. Vem, Saino. Tira a Silva. Yashiro Diurno. Nossa Senhora. Está todo mundo perdido. Todo mundo do Superstar perdido. Sobra a bola para a Metenkan. Quem sabe agora? Vai ter que proteger um pouquinho. Fremine. Sozinho, livre na área. Vai, Fremine. Dá para fazer. GOOOOOOOL! Pega! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai, ele chegou de novo. É! Do Superstar! Fremine! Camisa 21! Aproveitando o passe do Metenkan. Bola para a área livre sozinho. E sobra para a Fremine mandar para o fundo do gol. Mandando a torcida aí. Vai o Calaraoca. Fremine! Fremine! Camisa 21! Superstar 1 do Falcon 0! Nossa Senhora! Quinto passa do Silvers aqui. Não passa do Sonic. Sensacional! O time estava impedido não está mais. Giorno! Resolveu passar para a Fremine. Quem sabe agora? Fremine explode no Fungo! O que sobra a bola para o Golong. O que manda para longe. Sobrando para a Xingo. E sei! Fugo! Não tem ninguém e o Fugo vai livre. Nossa, passou tranquilo. Lá vai Xingo. Batão! Cronen! Defesa! Salvo! Defesa do Cronen! É um tiro aqui em Marropa! Cronen faz milagre! Escanteio para o Falcon 0! Yashiro afasta! Vincado no Abateu de longe! Explode no Giorno! Lá em cima, lá em cima, lá em cima! Tony! Contra-ataque para o Superstar! Fremine! Quem sabe? Para fazer o segundo! O Cunhado salva! Lá vai o Chuit! Toque para Kenzo! Casula! Fremine tenta cortar! Corta de olho! Passou! Takimi para fazer! O Cunhado salva de novo! É, merecia um cartão já! Fora do lance! Porque o alto dá um carrinho no Kimi! Desnecessário isso! Isso era para cartão! Escanteio para o Superstar! Chegou! Botou para a Fremine! É gol! Gol! É do Superstar! Glomine! De novo! Enquanto que, sendo um Vinterpaus, vai no range de uma pessoa! Acontece o escanteio do Luigi! Escanteio rasteiro! Direto para a Fremine! E mandar para o fundo do gol! Leia o placar! Fremine! A gente precisava dele! A gente precisava do Fremine! E ele atendeu! Ele nos ouviu! Fremine! Vai sendo o cara da partida do Superstar! Vai sendo o cara do clássico! E lá vem Kenzo! Chegou para... E a falta! Comete a falta! Toma a cartão amarela! É o que não podia acontecer! E lá vai o alto! Bateu para o gol! Direto! Desvia no crono! E Silver afasta! Lá vai Kimi! Na voadora! Não deu certo! Sobra a bola para casa! Corra! Tingo tira a Silver! Sola para Schwych! Schwych se livrou! Vai pelo It! Sensacional! Kenzo! Passou, desviou! E quem é esse campeão? Ficou aquela tática! Para tirar um tiro de meta, mas não deu certo! Tingo de cabeça! Krohnen! O cara vai ter uma voadora no Sainz! Gazuha! Manda para o Kinsu! Kitaro! Freemines! Quem sabe agora já fez dois gols! Não pode fazer o terceiro! Não pode fazer uma assistência! Tem que cortar no Butcherati! Opa! Desvado! O Tcherati derruba a Freemines! Tem quem bate aqui no Luíde! Nessa altura... Melhor o Luíde! E o Luíde vai bater! Quem sabe agora! Lá vai o Luíde bater para o gol! O Kuiyazzo salva! Brasil no de primeira! Agora! Vai ser! Gol! Gol! É do Superstar! Jorna Jovana! Que Heavy Mazinga! Um Heavy Mazinga no Rock'n Launcher Super Rene! Shotguns, desde que você quiser! E aproveitando uma assistência do Silver! O Jorna Man Kuzila! Uma bazuca para o fundo das redes! Seis chances para o Okuyazzo! O Superstar 3! No Falcon 0! O time reserva dando conta! No lugar do Kaia! É isso aí! 30 minutos do primeiro tempo! 3x0 com uma equipe totalmente desfalcada! Yashiro corta! Passa em profundidade para a Freminete! Bucherati! Ganhou do Bucherati o Freminete! Quem sabe agora a Freminete passa! Mas o chute impede! Evita o tiro de meta a Yashiro! Só que não deu tempo! Não deu para ninguém pegar! Yashiro de novo! Vai cruzar a Yashiro! Pra Kimi! Clima! Desvia! Caiu a Yashiro! Pra Kitaro! É outro gol de chute! Uma bola vai para fora! Quase! Quase o quadro! É a intensidade até o final! Kitaro! Pelo Irdio! Agora vai ter mais calma! 3x0 o jogo! Vai o Giurno! O topar Giurno! Quem sabe o Giurno! Agora o Giurno bateu para o gol! O Acuiazo! Terminete! Gustavo em cima da linha! Desgramado! Desgramado! E Sonic! Passe para Luigi! Quase que acontece o hat-trick do Kremlin! Nossa, Luigi! Que amigo, hein? Entregou para o Saino! Lá vai o Saino! Fugo! Lá vai o Luigi! Corta! Derruba dois de uma vez só! Xingo! E aí é falso! Volta com o cartão! É o primeiro! É o primeiro cartão! Eu falava que você não podia tomar cartão, né? Mas... Como? Tem caso! Atira! Silver! Sensacional! Corte lindo! Vai, Fremi Nete! É sua, Fremi Nete! Quem sabe agora, Fremi Nete! Segurou o Giro, deu três minutos de acréscimo! Que desgramado! Lá vem Fremi Nete! Bateu! Pugou para fora! Tá doidaço para o hat-trick! Domina a Cancel! Foi para o Goro! Lito que corta! Chegou no Saino! Afasta a Silver! Silver tira! E a posse de bola é do Fremi Nete! Vai o Fremi Nete para cima! Vai o Fremi Nete para cima! Vai tentar ganhar! Perdeu! Perdeu no físico para o Saino! E aí marca a falta! Bola do Fremi Nete! Não pode tomar gol aqui! Afasta o Kitalo e acaba o primeiro tempo! 3x0 para o Superstar! Uma equipe totalmente desfalcada! Tchau, tchau. Cara, tá dando uma dó do Gama, hein? Jesus, cara. O que tá acontecendo com o Gama? Eu não posso tirar ninguém. Ou seja, vai ficar o que der. Jugar com o Kral. Tá 3 a 0. E autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo do clássico. E o Superstar. 3. No Falcão 0 na casa dos caras. Lá vai o Gorou. Descristado pelo Gitaro. Vem Yashiro com a bola. Cruzamento aqui. Não tem direitos. free money? Dill! Independente de Bowl. Goal! Para a cabeçada do Kimi para fazer o quarto Kimi faz o quarto da equipe Superstariana Superstar 4 No Falcon 0 Realmente uma máquina de fazer gols Quem acha comete a falta Então para qualquer falta Qualquer falta de Qualquer falta dessa já mutiu com a cartão Mesmo tendo tocado na bola É impressionante Lá vem o Guru para cima Afasta a Sonic Lá vem Kenzo Corta e Ashiro corta Sobra para Mittencan Tome contra o ataque Superstariana no meio de dois Conseguiu se livrar Bem alto para cima Lá vai o Mente Para Kimi Quem sabe agora Kimi cai mais GOOOOOOOL 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 É do Superstar GOOOOOOOL E o Clássico tem na casa dos caras. E substituição. Saiu o Kenzo. Entrou o Razor. Lá vai Gorou. Lá vai Gorou pra cima. Caso lá. E o Mentecanto corta a falta. Não foi nada. E é falta para o Caso apurar. Lá vai o cruzamento. E tira a zaga. Caburou o Krohnen. Mais uma defesaça do Krohnen. Escanteio com a Rói. Escanteio com os caras na verdade. Afasta a Silver. Vai tomar contra-ataque. Olha o contra-ataque. Mentecanto. Quem sabe. Passe pra Kimi. Quem sabe agora Kimi pra fazer o hat-trick. Espalma o Cunhaço. Finalmente ele voltou a defender. Agora só falta o Sonny. Pra zagatura com tapa amarela. Lá vai o Krohnen. Lá vai o Krohnen. Vai fazer o hat-trick. Mais outro desvio. Desvio a escanteio. Explodiu no fogo. Mais outro escanteio. Freeminent busca o hat-trick. Lá vai o Freeminent. Lá vai o Freeminent. Desviou no suíte. E ficou fraquinho. Pra o Cunhaço pegar. Sobra pra Silva. A Freeminent. Quem sabe agora a Freeminent cortou pra esquerda a base. Deu em que golaço. Gol. É o Superstar. A gente falava. A gente dependia desse cara. A gente dependia dele. E ele nos atendeu. Ok. Faz um hat-trick. Um gigante hat-trick. Um hat-trick importantíssimo. Aproveitou Diogo Cunhaço pra fora. Resolveu mandar pro ângulo de canhota. Itaí 6x0. Com uma equipe totalmente desfalcada. Desfalcada. Lá vai o Goro. Mitsuki corta. Yashiro indefesa e o Goro tava impedido. 6x3. Lá vai o Goro pra cima do Cabucão. Vai o Fri. Vai o Fri. Lá vai o Ise. Luí de providencial. E lá vai o Giorno. Vai o Giorno. Cruza o Giorno. Não é pra Kim. É pro Kim. É pro Kim. É pro Kipni. Lá vai cruzamento pra Prêmio. E dentro das mãos do Cunhaço. E olha o que faz o Giorno. Olha o que faz o Giorno. Kim. Bateu pro gol. Lá vai o Giorno. É pro Superstar. Kim. De novo pela terceira vez. Mais um hatch. Lá vai o Giorno. Numa falha bizonha do goleiro. O Giorno. Júnior Giorno aproveita. Intercepta. Dando um passe grandioso. Pro Kim fazer o gol. Superstar tem sete. De um toco zero. Seu filha da puta. Ele não para nunca. Porra. Ele vence. E vence. E vence só. E não estamos nem nos oitenta ainda. Não chegamos nem aos trinta minutos do segundo tempo. Pra você ver que o Superstar. É uma máquina de fazer gols. E lá vai Silber. Sozinho. O Kim já tá na área. O Kim já tá na área. Quem sabe vai mais pro fundo. O Kim vai. Kim vai. Kim de cabeça na trave. O Kim. Olha o jogo. Tá impedido. Já está aí. Gazuha. Olha o fogo. Olha o fogo. Não pode deixar de chegar. Razor afasta. Da Sonic. Lá vai o Kim. Quem sabe agora Kim. Freminei tá em condição legal. Vai Freminei. Vai que é sua. Vai que é sua. Vai Freminei. Vai Cunhazo. Rebote pro Kim. Batou pro gol de cabeça. Atrapalhou. Cabeceu mal. Só que a bola. Sobrou pra Mentecão. Bateu. Espalmo. Cunhazo. Que chance. Se teve Superstar. O que teve a chance de fazer o oitavo. Lá vai o escanteio. Freminei de novo. Que sabe. Opa derrubado. O Juiz não deu nada. O Juiz não deu nada, cara. E lá vai o Gorou. Olha o perigo. Contra-ataque. Afasta o Luiz. Luiz corta a providencial. Lá vai o Freminei de novo. E aí quem sabe ele vai tentar de novo. Freminei. Quem sabe agora. Freminei bateu pro gol. Não espalma o Cuiarzo. Saino. Lá vai o Saino. Não consegue cortar. Lá vai o Xingo. Tá impedido o Razor. Tá impedido o Razor. Grande visão de jogo ali do Silva. Lá vai pra Mitzuki. Quem sabe agora. Mitzuki. Volta, 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 volta. E roubou pra Freminei. Quem sabe agora. Freminei. O Cuiarzo. E aí. De novo, Cuiarzo. Só quem não vai passar. Pra mim tem. Bateu pro gol. 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 É do Superstar. Nem tem can. Após uma linda troca de passes e mais um vacilo do Cuiarzo. Só que dessa vez Jônia resolveu passar. E passou, passou, passou. Até que a bola chega no main tem can. E bate pro fundo das redes. Pois é. 8 a 0. A maior goleada. A maior vitória. E sabe agora Freminei. Gol. 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 que o Okuyasu estava saindo mandou uma cobertura bola para o fundo das redes Slemi na camisa 21 dependíamos dele era o único que estava legal no jogo e fez Jules supriu bem a posição do Guini Bucci ele trouxe bem a posição dele Fremene faz 9x0 quase ganha de novo lá vai Kazuha lá vai Fremene de novo quem sabe o décimo seria histórico cruzamento para Kimi de cabeça a bola vai para fora a maior goleada entre o Superstar e Blue Falcon os 10 canteiam para nós Luigi para Fremene quem sabe Fremene vai fazer o quinto do décimo gol gol é do Superstar Fremene 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 que fez a quinta vez que o Fremene marca o orgulho desse cara no banco é um cara que veio do banco de reserva foi titular pela primeira vez e consegue fazer Jules é da bem a posição de Guini Bucci quanto mais se dependia dele lá vai o Razor quem sabe para fazer um golzinho não deixa não deixa não deixa Razor Razor passa para todo mundo chegou passa Razor corta 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 a zaga os campeões do Blue Falcon não funciona aqui Jules já falta Cross corta corta só corta 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 você corta 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 ematique corta laatste está rip elektric chica � A goleada histórica, a maior goleada da história dos clássicos, 10 a 0, nunca quem tinha chegado nisso antes. Prêmine, o cara da partida, inacreditável que faz Prêmine, surreal. Prêmine, é demais. Prêmine, é demais. O Prêmine hoje foi o cara da live. O nome dessa live se chama Prêmine. E não há outro que me diga o contrário. Prêmine. O que está acontecendo com o Rama, hein? Seis jogos, zero pontos. O Rama está perdendo todas. Ai, minhas costas. Por enquanto só tem dois com 100% de aproveitamento. Nós e Misa Afrodite.